Senadores e senadoras, eu vou iniciar pedindo à nossa mesa que possa passar aqui o vídeo 8 para mim, que é uma fala do general agora mesmo nesta reunião. Não, eu quero esclarecer que o... Não, e eu quero esclarecer que o Tenente-Coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordem do Presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia, isso é fantasia. A mesma coisa... Bem, fantasia. Passa, por favor, a imagem 7. Olha quem está ali. Palácio do Plano Alto, reunião com o Ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Participam ali, participam ali da reunião o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista. Está lá, o Mauro Cid. E o general Heleno, que diz que ele também não costumava ir nas reuniões do comando da Sousa Amado, se eu quiser eu pego o vídeo, o senhor acabou de dizer isso, está lá também. O senhor mentiu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.